Olá professores, tudo bem? Neste tutorial vamos aprender a fazer a importação dos recursos da sua disciplina aqui no Mudo Aprender. Vamos lá? Na página inicial da disciplina, localize o ícone da engrenagem. Clique na opção Importar. Você será direcionado para uma nova janela onde iniciaremos o processo de importação. Nesta janela, você identificará todas as salas de aula virtual que você tem disponível aqui no Mudo Aprender 3. Selecione a sala de qual conteúdo você quer importar os dados para este novo ambiente. Selecionado, clique em Continuar. Veja que o processo de importação consiste em seis etapas. Aqui na primeira etapa, vamos fazer a importação das configurações. De modo geral, o Mudo já vem com todas essas opções da sua disciplina selecionadas. Caso seja todas essas configurações que você deseja incluir, mantenha a marcação e clique no botão Próximo. Mudo te direcionará para uma nova janela, incluir. Confirma-se todos esses ícones que estão apresentados, que na verdade são os conteúdos da sua sala de aula virtual, serão de fato importados para este novo ambiente. Caso esteja tudo adequado, clique no botão Próximo. Já na próxima etapa, o Mudo te mostra toda a confirmação das configurações de importação que acontecerá na próxima etapa. Clique, portanto, no botão Executar a importação. Este procedimento, professores, de acordo com o tamanho da sua disciplina, ele pode levar um pouco de tempo. Ao final dele, esta barra de conclusão estará completa. Em seguida, aparecerá a informação Importação concluída. Neste sentido, professores, toda a importação dos conteúdos que vocês relacionaram serão agora direcionados para a página inicial da sua sala de aula virtual. Clique, portanto, no botão Continuar. Na página inicial da sua sala de aula virtual, estará, portanto, todo o conteúdo que você relacionou no processo de importação e que agora está disponível para que você possa editar e, assim, ofertar a nova disciplina. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o Centro de Educação à Distância. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri